Vou marcar aqui o canto que eu vou fazer a minha borboleta com o branco. Eu vou fazer a minha borboleta com o branco. Eu vou fazer a minha borboleta com o branco. Marquei. Agora eu vou fazer todo o preenchimento com o branco. Marquei. 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 Vamos lá. 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 Agora vou usar a cor púrpura. Vamos lá. Agora vou usar o preto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vou usar o branco. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou usar o preto. Vamos lá. Agora vou usar o preto. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou usar o branco para fazer algumas bolinhas. Vou fazer umas bolas maiores e outras menores. Com o pincel um pouco maior eu vou fazer as maiores. Depois eu vou usar um pincel mais fino para fazer umas bolas menores. Vou usar um pincel mais fino para fazer umas bolinhas menores. Vou usar um pincel mais fino para fazer umas bolinhas. Vou usar um pincel mais fino para fazer umas bolinhas. Ainda com o branco vou fazer umas bolinhas aqui no corpo da borboleta. Agora eu vou usar o púrpura para fazer umas bolinhas. Na asa da borboleta. E minha borboleta vermelha ficou assim. Linda e maravilhosa. Fiz ela aqui no meu painel de gerações. está junto com outras bolinhas. Está junto com outras lindas borboletas. amarelas. 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 Laranjas. Está aqui minha linda borboleta vermelha. Fiz outra ali. Minha linda borboleta vermelha. No meu canal. No meu canal já tem o passo a passo das borboletas azuis, amarelas, laranja e deste lindo painel de girassóis. no meu canal já tem o passo a passo das borboletas.